E aí, galerinha do Enem, tudo bem? Como estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Você do terceirão, você que vai fazer Enem. Seja bem-vindo a mais uma aula de sociologia, nossa aula de número 25, Relações Sociais na Pós-Modernidade, nesse pré-Enem 2022, que está se aproximando. E a sugestão para você, como dica, revise os Enems passados, busque saber exatamente o que vai entrar na prova. Dê uma buscada lá, revise, não deixe para a última hora, não deixe para acumular conteúdo para os últimos dias do pré-Enem. Ok? Com certeza, partiu passar Enem 2022, todo mundo na lista de aprovados das universidades. Olha só, eu sou o professor Kleni Vernei Mazoneto, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, os cabelos já bem castanhos, uso uma camiseta magenta, uma camisa jeans sobreposta à camiseta, uma calça cinza, estou aqui na TVE, em Porto Alegre, onde são gravadas essas aulas do pré-Enem, junto com nós também, as nossas intérpretes colegas, a professora Suzana e a professora Lucy Meia. Aqui no estúdio tem um quadro branco, onde está fixado um monitor, e são passados os slides para nos guiarmos nas nossas aulas. Comigo também, na preparação dessas aulas, está o professor Jaysson Paulo Bossa, que nos acompanha em casa nessas aulas, e também a professora Lisiane, a nossa corretora. Feito? Então vamos lá. Partiu passar Enem com Sociologia, Relações Sociais na Pós-Modernidade. Temas aí bem importantes e bem pertinentes nas provas do Enem. Então, olha só, só recordando um pouquinho, nós vimos na última aula a questão da modernidade. Modernidade sólida, aquelas coisas que permanecem, a modernidade que é possível prever, é possível se organizar, etc. E nessa aula de hoje, vamos ver um pouquinho sobre a pós-modernidade. E esses termos também, pós-modernidade, etc. e tal, vamos discutir na aula de hoje. Começando com o seguinte problema. Podemos dizer que as indagações das sociedades contemporâneas são expressão de uma época pós-moderna? Ou apenas teriam surgido novas condições sociais que negam os princípios da modernidade? Ou ainda, será que estamos presenciando uma radicalização da modernidade? e equivocadamente, identificando-a como uma época pós-moderna? Então, veja só quantos questionamentos tem aqui nessa questão. Primeiro, sempre questiono o termo pós-moderno. Ele o trouxe, ele está aqui. Mas pós significa que algo que já foi abandonado. Então, será que nós abandonamos a razão? O período moderno, lembre-se, o período moderno é o período... A característica da modernidade é a razão. O pensamento puramente racional. São vários filósofos, mas a expressão máxima ali é o René Descartes, o penso logo existo. Tem Kant, tem Hegel, todo o sistema hegeleno também faz parte desse complexo da modernidade. Então, essa é a característica da modernidade. Mas e a pós-modernidade? Ou a contemporaneidade? Será que é mesmo uma contemporaneidade? Nós estamos negando os princípios da modernidade? Ou seria essa radicalização da modernidade? Então, vamos ver que essa contemporaneidade, ou a pós-modernidade, essas relações, como ocorrem essas relações, etc. e tal, que vamos ver nessa aula de hoje. Então, olha o termo pós-moderno, pós-modernidade, pós-industrial, nasce em 1945, mas foi apenas em 1960, que começou o seu processo de expansão pelos diversos setores sociais. Aqui tem sempre a importância da discussão da Primeira e Segunda Guerra Mundial. São cruciais para a humanidade. Você pode observar em todos os componentes curriculares que pós-1945, são várias perspectivas. Por que pós-1945? Porque a Primeira e Segunda Guerra Mundial é resultado da modernidade. O fascismo e o nazismo eram construções mentais. Os caras sentaram em uma sala e construíram, praticamente constroem, através da razão, esses projetos de governo. E esses projetos dessa origem racional não deram certo. Então, é a partir da Segunda Guerra Mundial que começam todas essas discussões. Tchê, esses troços não funcionaram direito. Temos que buscar outras perspectivas. Então, a importância de se discutir os acontecimentos pós-Segunda Guerra Mundial. Olha, as principais causas foram as transformações no âmbito tecnológico que influenciaram todos os aspectos sociais. Então, a Primeira e Segunda Guerra Mundial tem todo esse leque de coisas que elas atingem. A pós-modernidade caracteriza-se mais por aquilo do que não é e não quer ser, encontrar-se com a modernidade. Guarde bem essa frase. A pós-modernidade, a contemporaneidade, a modernidade líquida, a modernidade reflexiva, a modernidade radical, esses vários termos que tentam definir esse nosso período em que nós vivemos. Então, nós estamos falando desse período em que nós estamos vivendo, a contemporaneidade. Então, ela se caracteriza muito mais por aquilo do que ela não é do que aquilo que ela quer ser. A modernidade era algo fixo, era algo duro, era algo determinado. Lembra? Nós comentamos muito isso na última aula. E a pós-modernidade, aí tem toda essa flexibilidade, essa liquidez. Então, é, não é um movimento unificado e coeso, mas disperso e fluido. Bauman fala muito isso na modernidade líquida. Aí que está. Então, a modernidade, a pós-modernidade, é esse algo fluido, disperso, etc. Ok? Então, grave bem isso. Tenha sempre isso em sua mente. A modernidade é algo determinado. É algo que é construído, é algo que é fixo. A pós-modernidade, a contemporaneidade, a modernidade líquida, é o contrário disso. É algo que se escapa, é algo que escorre. Por isso o termo modernidade líquida do nosso amigo Bauman. Seguindo, olha, algumas diferenças, o que caracteriza a pós-modernidade, esse movimento, essa sociedade contemporânea que nós estamos. privilegia a diferença. Vejam só. Então, todos os movimentos sociais, a diversidade sexual, a diversidade religiosa, a diversidade musical. Pode ver que quantos estilos musicais, nas festas que acontecem, são vários estilos musicais que perpassam. Não é mais possível criar uma escola. Nós pegarmos as universidades de música, por exemplo, há algum tempo atrás, elas iriam estudar basicamente música clássica. Hoje não cabe mais estudar somente música clássica. Tem toda essa diversidade. A fragmentação, a fragmentação também traz um problema, que é a falta de conhecimento do todo. Aí tudo é fragmentado. Nós pensamos de forma fragmentada. Isso traz um problema, porque não há um pensamento lógico. Nós somos cristãos, somos católicos, e somos a favor de coisas que Cristo jamais pregaria, coisas que Cristo jamais disse e diria. Então, esse é um pensamento fragmentado, é um problema muito sério da contemporaneidade. Essa falta de conhecimento holístico do todo, que a modernidade e os gregos já traziam para nós. A subjetividade. Pensarmos muito a partir de nós, do meu subjetivo, do meu mundo, da minha hermenêutica, da minha interpretação de mundo. Como eu interpreto o mundo, na pós-modernidade, é como é o correto. E esse é um problema, porque nós vivemos num coletivo, e aí nós precisamos da intersubjetividade. Nós temos problemas de relações, de relacionamentos. Por que ocorremos? A gente vê muito mais discussões, essa segmentação, essa polarização. porque eu vejo o mundo a partir da minha subjetividade e não contemplo a intersubjetividade, não consigo, não vejo a compreensão do outro. Portanto, a hermenêutica aqui passa por problemas na pós-modernidade. A valorização da questão do gênero, da raça, da etnia, tudo isso nós já vimos, que são questões, as questões territoriais. Estamos vendo muitos países, muitos povos tentando suas independências, as guerras por independência, em função dessa fragmentação, que é muito próprio da pós-modernidade. Então, olha só. Talvez tudo o que possamos dizer, com algum grau de segurança, é o que pós-moderno não é. Certamente não é um termo que designa uma teoria sistemática ou uma filosofia compreensiva. Nem se refere a um sistema de ideias ou conceitos no sentido convencional, nem é uma palavra que denota um movimento social ou cultural unificado. Não. Olha o movimento musical, por exemplo. O movimento da dança, o movimento do cinema. Ele não é unificado. Tudo o que podemos dizer é que ele é complexo e multiforme, que reside a uma explanação redutiva e simplista. Mas tem que ver também, olha só, o privilégio, a diferença, a diversidade, também é algo bacana. Porque até há tempo atrás, nós tínhamos apenas um modelo. Aquilo que nós falamos na última aula, as chamadas metanarrativas. Nós tínhamos uma metanarrativa, um modelo a seguir. E agora não. Nós temos essa possibilidade da diversidade. E por isso que nós vemos os movimentos raciais, os movimentos sexuais, ganharem muita força nesse momento da pós-modernidade. O que acontece? As pessoas que não conseguem entender, compreender o momento que está acontecendo, realizam um movimento de retrocesso em busca daquelas metanarrativas que possuíam essa segurança. Aquele cabide onde eu poderia me segurar na modernidade. Isso é o certo. Por isso nós vemos movimentos. Não, existem... Só existem homem e mulher. Só existe o bem ou o mal, etc. Esses são movimentos baseados na modernidade. Movimentos de pessoas, de classes, que não conseguem entender a pós-modernidade. Seguindo algumas características ainda. Pós-modernidade, contemporaneidade, neomodernidade, modernidade líquida, hiper-modernidade, modernidade tardia, modernidade avançada, o colapso do tempo. Olha, pós isso, pós aquilo, pós qualquer coisa. Isso é a pós-modernidade. Então, são termos. Guardem esses termos. Guardem para que esses termos poderão fazer parte da prova. Esses termos, essas características. Então, há um desgaste do pós. O que serve para tudo, acaba servindo para nada. Nós vivemos nesse movimento de tudo é pós. Tudo é pós. Então, vejam, as relações pós-modernas, há todo esse movimento, há toda essa coisa rápida, de passar, de ser volátil. Olha só. Os grandes riscos e as mudanças. O crescimento, a banalização da violência, porque também a falta dessas metanarrativas, apenas a denúncia, elas se tornam um tanto complicadas. Nós precisamos também do anúncio, e não somente da denúncia. E me parece que a pós-modernidade fica muito no campo da denúncia. Então, olha só. O crescimento e banalização da violência. A miséria. Estamos aí, a gente vê, um excesso de moradores de rua. O acesso diferencial às novas tecnologias de telemática. Nem todo mundo tem acesso. Nós passamos isso muito presente durante a pandemia. A falta de foco nos papéis a serem desempenhados pela escola, aqui nós nos referimos a nós, a educação. A globalização heterogênea é diferenciada. Então, sempre que fala esses termos, heterogênea, diferenciada, faz parte da pós-modernidade. Que tem uma frase bem chocante, que fala assim, que saudade do tempo que eles só traziam canivetes. Aí o cara estoura uma bazuca aí na sala de aula. Então, essa banalização e esse crescimento da violência nas escolas. Nós temos visto muito isso nas escolas. Isso também é bem preocupante. É um fator da pós-modernidade. Bom, alguns camaradas que vão falar sobre isso. Um deles que fala muito sobre isso e muito conhecido é o nosso amigo Zygmunt Bauman. Ele faleceu em 2017. Ele é um pensador polonês. Influenciou muito essa questão. Discutiu muito sobre isso. A fluidez das relações sociais. O consumismo, como suprir a infelicidade. Consumir, consumir. E não estar nesse consumo exagerado, a felicidade. Olha só. Ele fala, evitar situações duradouras. E aí tudo é volátil. As relações, as amizades, o amor. Tudo é muito fluido. Porém, o termo dele é modernidade líquida. E aí uma frase que perpassa entre nós. Melhorar é mudar. E é uma frase interessante. A mudança sempre, às vezes, é bem-vinda. Mas depende de como ela é colocada. E qual é o intuito dessa mudança. Então, nem sempre melhorar é mudar. Mas é uma frase pós-modernas. Ele cita aqui o Balmo. As rondas de cirurgia. Pode ver como as pessoas, muito preocupadas com aparência. Líquidos mudam de forma muito rapidamente. Sob a menor pressão. Incapazes de se manter por muito tempo. Aí nós podemos observar, voltando à questão da música. As rádios, as plataformas. Mudam muito rapidamente. Que estão tocando, etc. É muito difícil, na pós-modernidade. O cinema, a música, a dança, os livros. Se tornarem clássicos. São muito poucos que se tornam clássicos. Se nós observarmos. Os clássicos vêm da modernidade. Olha só ali. O amor líquido. Até segundo aviso. O amor como um bem de consumo. Aqui com uma relação de consumismo. Para suprir a infelicidade. E aí já ser superado por outro. Manter até que traga satisfação. Trocar por outro. Promete mais. Então, a modernidade, a modernidade líquida que o Bauman se refere, traz todos esses traços de troca, de fluidez, de liquidez. Ainda sobre o Bauman. Olha, a vida líquida caracteriza-se por não manter rumo determinado. Por viver na precariedade e incerteza. Porque nada mantém por muito tempo sua forma. A vida consiste em uma série de começos incessantes. Por isso sempre se ressignificar. Que é interessante, mas depende de como é colocado isso. Procuramos finais rápidos. Em dolores. No viver líquido deve-se saber como desfazer-se do que se apegar a elas. Certo? Olha, veja como é. E como está muito impregnado e muito próximo a nós. Então, ainda sobre o Bauman. O seguro de hoje é o amanhã. É muito rápido. É fútil. É fantasioso. Equivocado. Flexível. Liquidez. Fragilidade na sustentação do mundo de hoje. Tudo se desmancha. Tudo é líquido. O amor líquido. O amor não é objeto encontrado. Olha aqui a frase que ele fala. Sobre a charge aqui. Você já sofreu alguma grande decepção amorosa? Você diz, esta semana? Porque tudo é líquido. Tudo é muito rápido. Tudo é muito fluido. E aí, sobre a modernidade líquida. Eu trago esse livro para... Esse é um dos vários livros do nosso amigo Zygmunt Bauman. É uma edição delas. Talvez seja o mais famoso dele. A modernidade líquida. Te aconselho você a passar o olho nesse livro. Muito importante. E traz muito dessas questões que nós discutimos até agora. Seguindo outros camaradas que vão trazer também sobre discutir sobre a questão da modernidade. É o Giddens. Antônio Giddens, que ele vai falar sobre a transformação da intimidade. De que forma a modernidade líquida, de que forma a pós-modernidade transforma a intimidade das pessoas. Nós nos jogamos mais a nos saber sobre o outro. E essa busca do outro também nos revela mais. E aí ele faz essa discussão na questão da sexualidade. Porque até então, no período moderno, a sexualidade era muito por tabus. Ou muito por essas metanarrativas. E a partir do momento que a sexualidade passa a ser além da questão da procriação. Tudo isso passa a ser questionado e muda a nossa intimidade. Nos muda. São reflexos ou mudanças da pós-modernidade. As relações não são mais duráveis. O que isso significa? Esse caráter libertário da sexualidade. O que isso muda em nossa intimidade à pós-modernidade? Os relacionamentos codependentes. A libertação da mulher. O que modificou os movimentos que as mulheres fazem nesses períodos. O que muda na sociedade. Por exemplo, a questão da perda do status familiar. A família nuclear, como era um tempo atrás. Ela se desmancha na pós-modernidade. Ou, simplesmente, ela tem outros formatos. A família tem outros formatos do que aquele formato nuclear, como havia na modernidade. Então, essa é uma reflexão do Giddens faz sobre a questão das transformações da intimidade. Ali ele fala que a questão, por exemplo, a questão sexual era algo privado. E agora ele passa a ser público. Porque a pós-modernidade permitiu essas discussões. Outro camarada também que vai falar sobre isso é o Norberto Elias. Ele vai questionar, por exemplo, na pós-modernidade, o que nós poderíamos ter avançado em relação à modernidade. Os erros que a modernidade deixou. Por exemplo, a pós-modernidade são momentos de incerteza. Lembre-se sempre disso. No trabalho, nas relações. Pode ver que nós comentamos na última aula, nossos pais, nossos avós, eles entravam em uma empresa e se aposentavam naquela empresa. Hoje, os nossos trabalhos são muito incertos. Em qualquer momento, nós precisamos estar mudando de trabalho. São propostas que a pós-modernidade nos traz. Ele critica que nós não aprendemos com o passado, continuamos nessa vida de aventura. E ele questiona ali a questão da tecnologia. Todo esse avanço tecnológico que a modernidade prometeu, ele desencadeou em guerras. Então, são problemas que nós temos que resolver. Principalmente a modernidade, a promessa de felicidade, se desencadeia nas duas grandes guerras mundiais que foram terríveis para a humanidade. Então, a civilização sempre como um processo. E aí, esse processo está sempre em mudança. Então, o Norbert Elias, ele questiona o seguinte, que a pós-modernidade ocorreu um refreamento dos impulsos. Devido às guerras e aos problemas da modernidade. Mas não que isso seja inevitável. Ele coloca aí, é possível um retorno à barbárie. A barbárie não é inevitável. E nós podemos ver que, com elementos muito presentes aqui no mundo, há alguns processos que ainda se demonstram. Os processos de decivilização. A miséria da humanidade por se lançar em ideias irrealistas. Então, ele faz essa análise, esse sempre passar, essa mudança, esses momentos incertos que a pós-modernidade vive, em razão de nós não termos aprendido com a modernidade. E outro camarada que fala sobre isso é o Sennet. Ele defende a tese de que o imperativo da flexibilidade imposto por uma nova configuração econômica, o novo capitalismo, é nocivo ao caráter da pessoa. Por isso, a corrosão do caráter. O lema, não há mais longo prazo. Da nova economia, coloca em xeque as noções de compromisso, confiança, lealdade. Essa é a corrosão do caráter. O Sennet questiona muito a questão da flexibilidade. O flex-tempo, vidas fragmentadas, não lineares. Então, tudo é muito rápido. Essa flexibilidade do tempo. O home office, nós achávamos que nós teríamos mais tempo trabalhando em casa. Pelo contrário, em casa, nós estamos o tempo todo trabalhando, porque qualquer tempo é tempo. Então, essa flexibilização sedutora, você pode fazer outras atividades em outros tempos, em todo o seu tempo, se tornou um problema para o ser humano. Até algum tempo atrás, o camarada ia para a empresa, cumpria o seu horário na empresa, e a partir daí estava com o seu tempo liberado. E nesse flex-tempo que ele fala, nós estamos o tempo todo fazendo coisas. Então, olha só. O impacto sobre o caráter pessoal nessa sociedade ansiosa, impaciente, imediatista, necessidade de trabalho em equipe. Aqui ele traz uma coisa bem interessante. O que é o trabalho em equipe? O trabalho em equipe disfarça o chefe. Porque trabalhar em equipe, todo o pessoal da equipe vai estar observando o nosso trabalho. E aí nós precisamos, em todo momento, estarmos dando respostas, sermos criativos. Então, camufla a figura do chefe, o trabalho em equipe, que é o que o nosso amigo Sennet traz. E aí, para o Sennet, eu trago esse livro aqui também, que eu recomendo que vocês, na hora que puderem, dêem uma lida nesse livro, que ele aprofunda muito isso. O livro A Corrosão do Caráter do Sennet, que ele traz, enfim, reflete esses temas que eu acabei de refletir aqui no nosso slide. Então, este é o nosso amigo Sennet, e o que ele fala sobre a corrosão do caráter. Então, tempos modernos, impermanência, neoliberalismo, competição, produção imaterial, constante devir, trabalho imaterial, metas, curto prazo, flexibilização, fragmentação, expertise, são termos pós-modernos. Tem uma chave muito legal para esses tempos pós-modernos. Olha o que o guri pede para a mãe. Não, meu filho. Você não foi baixado pela internet. Você nasceu. Certo? Acho que é bem interessante pensar sobre isso. Nossas questões do Enem. Pós-modernidade, alta modernidade, modernização, flexiva, modernidade líquida, são algumas categorias utilizadas no âmbito das ciências sociais como referência ao processo intenso de mudanças sociais, políticas, culturais e estéticas que começou a espalhar-se mundialmente a partir da segunda metade do século XX. Em termos sociológicos, esse conjunto de mudanças significou a consolidação e supremacia do Estado-nação? Não. Pós-moderno é flexível. Alternativa B. O surgimento de novas agendas sociais e políticas caracterizadas por preocupações ecológicas e pela fragmentação dos movimentos sociais. Sim, né? Fragmentação, multiculturalismo, pluriculturalismo, é tudo pós-moderno. Outra AC. A reafirmação dos princípios iluministas. Não, iluminismo era racional, moderno. A continuidade de um modelo trabalhista, industrial, pautado na rotina, também não. Então, essa aqui é muito fácil para acertar. Então, sempre pós-modernidade, alta modernidade, modernização flexível, é rápido, é líquido, é pós, é mudança, é fragmentação. Outra questão. O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-lo, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada, como deve ser, sobre uma nova rocha, o nó górdio da lei, sobre os pobres, não cortado, mas desfeito, tudo por uma simples ideia de arquitetura. Essa é a proposta de um sistema conhecido de panóptico, um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos. Turma, o panóptico, e aqui, ressaltar isso, que o Foucault se refere, o Foucault fala muito do panóptico, o que o Foucault fala? Nas sociedades pós-modernas, o poder, e aí entra o Foucault, o poder não está mais no Estado, numa figura fragmentada, numa figura, o poder na pós-modernidade. Na pós-modernidade, o poder está diluído em todos os setores da sociedade, na escola, na família, no sindicato, o poder não está mais sentado no Estado, mas sim, o poder está em todas as instâncias, e essa é uma característica bem pós-moderna, e aí o Foucault fala sobre isso. Então, sobre isso, sobre esses mecanismos, alternativa A, religiosos que se constituem como o olho divino, não, ideológicos que estabelecem limites pela alienação, também o texto não discute isso, repressivos que perpetuam as relações de dominação, entre elas, é assim, mas aqui ele vai falar em tortura, aí está fora, então, olha o que esse método se caracteriza, sutis que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle, então, lembre-se sempre isso do panóptico, um elemento de controle através da arquitetura, foi o Benta que descobriu isso, e aí o Foucault que reflete sobre isso, traz isso de novo à tona. Fechando, olha só, a mãe pergunta, você quebrou o vaso? Você está preso a uma concepção restrita de verdade, de fato, um discurso, um jogo de símbolos numa teia de poder que tenta hierarquizar desejo e vontade. Você quebrou o vaso pós-moderno? Turma, grande abraço, obrigado, partiu passar e continue estudando mais sobre pós-modernidade. Até a aula que vem. Tchau.